Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô passando hoje aqui para mais uma vez te agradecer. Agradecer pela parceria, agradecer pela confiança no nosso trabalho e agradecer principalmente pelos nossos 400 inscritos no nosso canal. Só que agora eu quero fazer uma proposta para você. E aí, coloca aqui nos comentários qual a cor do esmalte que você vai querer que eu pinte as minhas unhas, porque eu só pinto de nude, não é? Então coloca aqui nos comentários, eu vou te dar as alternativas, ok? Então nós podemos pintar de preto, nós podemos pintar de branco, nós podemos, Jesus, pintar de verde, nós podemos pintar de azul claro ou podemos pintar de azul escuro. E aí, vamos rumo ao 500 e vamos para essa nossa aposta? Posta aqui embaixo nos comentários qual é a cor do esmalte que eu devo pintar as unhas quando nós atingirmos a meta dos nossos 500 inscritos. Eu aguardo você, o teu desafio e me ajude a chegar nos 500 inscritos. Tchau, tchau! Obrigada gente! Valeu!